Fala galera, doutor Célio na área, tratando hoje aqui a Guilhermeira. Guilherme, você falou que seu joelho tá um pouquinho dolorido. Quando eu mobilizo a sua patela, tá com uma dorzinha aqui pra parte medial. Provavelmente uma condromalaciazinha um pouco mais avançada desse lado. A gente vai fazer uns aparelhos com você, fisioterapia normal. Ultrassom, onda de choque, um laser. Depois vamos dar uma soltadinha nesses músculos. Soltar um pouquinho atrás. Atrás, aqui nos isquios tibiais. Atrás da perna. É, faz de conta. E vamos ver o que a gente vai fazer um pouquinho a mais aqui no você, tá? Deixar esse joelho zerado pra você treinar aí 200%. Esse aparelho que a gente tá usando aqui no gnome é ultrassom. Ele é um dos mais utilizados na fisioterapia. Ele tem a função de analgesia e ação pró-inflamatória, não anti-inflamatória. Ele acelera o processo inflamatório. Caso tenha uma inflamação na região, ele acelera pra fazer com que ele consiga voltar mais rápido pra atividade dele do dia a dia. No caso, treinamento pesado do gnome. O cara é uma máquina. Tá aqui que o ZNL4, que tudo, hein? Duas vezes. Duas vezes, nossa. Você acaba não mexendo isso aí, cara. Pô, você não tá ligando o martelo de juros das pessoas tortinhas. A maioria das tortinhas vem aqui. O pessoal morre tá tudo seu. O pessoal me manda tudo, não? Pô, eu tô como? De volta pro futuro. Aldeia. Aldeia, né? E aí, Sérão, qual é aqui desse laser aí? Fala pra gente. Nesse óculos aqui não é só pra ficar mais estiloso. Ele vai proteger aqui a nossa visão do laser em feio vermelho. Porque mesmo ele não aparecendo aqui, óleo nu, ele consegue alcançar até mais ou menos 7 centímetros na pele. E a função dele é regenerar tecido cartilaginoso, tendão, ligamentos. No caso do gnomo aqui, a gente tá dando uma regenerada nos tendões da pata de ganso. São tendões que fixam aqui a inserção dos estibiais. Tendão patelar, fêmuro patelar. E os ligamentos colateral medial e colateral lateral. Tranquilo, gnomo, dói? Tranquilo, não dói nada. Dói nada? Não. Já fez laser alguma vez na vida? Já. Já? Pra depilação ou laser? Não, não. Pra depilação, não. Não, tem medo? Não tenho nada. Mano, deve ser estranho, né? O que você depilou assim, tipo... A mulher... A mulher é light. Fazer laser, né? É, ficou meio... Acho que eu ficaria constrangido. O gnomo, desde quando você decidiu ser atleta natural 212? Natural não. Natural 212, já tinha desistido, já. Não tem medo. Você falou pra mim que ia ser natural? Não, natural não, não dá. Não dá? Impossível, sei lá. Mas você não é natural do Guarujá? Do Guarujá eu sou. Agora, natural 212 é possível. Impossível? Impossível. Já viu algum atleta aqui na clínica, tipo, natural, assim, pró? Pra falar a verdade, natural aqui eu já vi vários. Inclusive uma senhora de 70 anos. Bem natural. Todos tinham shape? Natural. Tem um shape, não funcional, mas... Não servia pra muita pose, mas... Não servia pra muita coisa. Mas natural, natural mesmo assim. Eu atendi uma semana retrasada, né? Pra competir. Ele chegou aqui com 80 quilos, ele falou que tinha que bater 50. Acho que ele bateu 45. Caralho, tem que bater 50. Na finalização... Pelo amor de Deus. Só a folha, né, cara? Só a folha, sim. Meu Deus do céu. Peso folha. Peso mariposa. Peso natural. Ô, Sérão, como é que fica a questão dos atletas virem te procurar pra questão preventiva, né? A gente vê que, pô, atleta vem, só quando acontece alguma coisa, né? Isso é típico. Aqui, a maioria dos atletas, quando são atletas pró, eles virem mais por questão estética mesmo em si, pra corrigir simetria, postura, ou alguma coisa na pose que ele considera que tá errado. A maioria dos atletas pró, os amadores virem mais pra correção mesmo, pra prevenção, ou pra tentar corrigir alguma falha de, que nem eu te falei, postura e simetria, só que ele tem um pouquinho, uma perna maior que a outra, um peitoral maior que o outro, mas pra correção muscular mesmo em si. A gente entra com várias técnicas pra fazer com que ele consiga alcançar isso. Dentre elas, a liberação, que na liberação a gente não vai conseguir fazer crescer nada. Quem fala que liberação cresce é mentira, que a liberação só vai fazer com que manipule o músculo e rigue mais ali a região. A gente vem com estímulos diferentes no músculo, pra com que ele consiga recrutar fibras novas e quando você treinar, aí sim, você conseguir hipertrofiar melhor a região. Entendi. Mas não tem uma mágica específica. O que vai fazer você crescer realmente vai ser o treino, vai ser a sua mobilidade, o seu alongamento, a sua dieta. A fisioterapia é um complemento. Não vai fazer milagre pra você conseguir crescer. A gente consegue aprofundar um pouco o músculo, conseguir um desenho melhor no músculo, na liberação ou em outra técnica desse tipo, que a liberação em si não existe o nome liberação, que é uma indução miofacial, que a liberação é um nome mais genérico. Até porque a pessoa, até criaram uma, como se fosse uma briga um tempo atrás aí, falando que liberação não existe. Na verdade não existe liberação. O que existe mesmo é uma indução miofacial. A gente induz o músculo a ele conseguir fazer com que as fibras de actinibiosina deslizem melhor, assim contraia melhor. A gente consegue alinhar melhor a fibra, consegue eliminar uma contratura, por exemplo, eliminar tensão. Assim você aumenta a performance esportiva. Se o corpo é muito tensionado, ele não vai conseguir treinar da maneira correta, não vai conseguir alcançar a performance que você precisa. Entendi. É mais pra eliminar tensão, mais pra eliminar a contratura, mais pra alinhar melhor o seu corpo, nesse sentido. Só pra finalizar aqui, uma dúvida que a galera tem, né? Pô, o que seria bom pra um atleta? Assim, de bodybuilding, eu digo, né? Na performance mesmo. Um atendimento semanal, um atendimento mensal. Se o cara conseguir, tipo, vir toda semana, pelo menos uma vez, seria interessante. O que que seria legal, assim, pra dosar bem? O interessante pra um atleta depende da fase que ele tá na preparação dele. Se ele tiver no início, no booking ainda, pode ser uma vez por mês, uma vez a cada 30, 40 dias. Quando vai se aproximando da competição, a gente vai diminuindo essa frequência. Tem atletas profissionais aqui que vêm duas vezes por semana, perto da finalização. Tem atletas uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, depende da época, da fase da preparação. Quanto mais próximo, mais atendimento, mais frequência, pra você conseguir ter mais performance, menos lesões, ou corrigir alguma lesão que você teve, ou melhorar alguma performance que você tenha, tipo, no cardio, igual tem vários atletas que eu tenho que precisa fazer mais cardio, sentir mais dor na perna, mais dor no pé. A gente consegue fazer com que, eliminar aquela dor ali, pra que o atleta consiga ter mais performance, fazer mais cardio, ter mais força no braço. Por exemplo, um atleta que faz muita costas, vai ter muita dor na região de antebraço, de bíceps, a gente soltando aquela região, ele consegue ter mais performance, ter mais força, mais potência, resistência. Consequentemente, consegue hipertrofiar melhor, render melhor e performar melhor. Entendi. A gente tá alinhando aqui agora as fibras do peitoral do gnome. Até uns dois meses atrás, ele tava com uma contratura desse lado, só que ela já foi dissolvida. Ele pode treinar sem risco de romper nenhum tendão aí, nem fibra muscular. Tá com o peitão bonito, menino! A galera pergunta como eu melhorei meu peito, ó. Na liberação do cérebro, fez algo milagroso, ajudou muito, ajudou muito. Tava com o peito torto. Não, um peitinho estranho. Igual o Kaique, ele era peitinho... Uma aleijadinha. Uma aleijadinha. Ele tinha o peito esquerdo, perto de direita, uma aleijadinha. Só que consertou. Ele tá aí, eu fui buscar ele ontem no aeroporto. Champs. Champs. Champs tá grande. Saiu lá no canal da Growth já, hein? Mano, Champs tá grande, cara. Tá enorme. O bicho tá foda. Quantos quilos? Eu não perguntei pra ele, mas tá amassudo. Com o convívio daquele canal. Galera, hoje em dia a gente trabalha mais a parte preventiva aqui do gnome, aqui na lombar dele. Porque em menos de seis meses ele já teve duas contraturas desse lado, lá do direito. Essas contraturas deixou ele meio inclinado. Até falaram que era mentira, que ele tava forçando. Mas não, ele ficou torto mesmo. O próprio Wilton aqui, o filmmaker, ficou também na mesma situação. A gente hoje em dia tá mais trabalhando um trabalho de prevenção. E hoje em dia também ele colocou um trabalho de fortalecimento de lombar, de abdômen, de core, mobilidade de quadril. Ele tá fazendo também esse tratamento pra ajudar a não acontecer isso novamente. E conseguir treinar melhor e mais, com mais performance. Tá dando certo, Guilherme? Não, total. Tá gostando? Eu não deixei isso. Ou seja, não é só fazer a fisioterapia. Você tem que fortalecer, fazer mobilidade, fazer uma estabilização segmentar. No caso dele, ele tá fazendo mobilidade, tá fazendo estabilização. Tá vendo a parte de core. Ele deu, acho que, um tempo no pilates agora e tá fazendo mais outros procedimentos. Não que o pilates não seja bom. O pilates é muito bom também. Só que, tem casos e casos. E tá dando certo. E time que tá ganhando no segmento. Aí, galera. Acabamos de fazer a sessão aqui com o Célio. Hoje foi focado o lombar, o joelho, né? Algumas dores que eu venho sentindo. O lombar, aquela prevenição top. E é isso, Célio. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Galera, como que nomeira, a gente tá fazendo a parte preventiva. Pra ele não voltar a ficar homenzinho torto, como vocês estão acostumados a chamar ele. Que não é mais homenzinho torto, agora homenzinho retinho. O Célio não desentorta tudo. Além da... Tudo não. Além da física, ele tá fazendo trabalhos complementares. De estabilização da coluna, fortalecendo o core. Isso é muito bom, mobilidade. Ele faz os alongamentos também, não sei se tá fazendo pilates ainda. Tudo. Tudo pra ajudar na prevenção, que ele volte a ter novamente essa... Esse desvio lá. A lateral shift, né? Que chama o nome correto da lesão que ele teve. Duas vezes em menos de seis meses. Espero que não volte a ter novamente isso. Até pra não prejudicar as próximas competições. Que tá chegando aí e você vai estar com o shape cada vez mais daquele modelo. O Célio, onde a gente se encontra hoje aqui na Vitale, o endereço? Provisualmente eu sou aqui na Vitale, mas em breve eu sou na Paz de Barros. Mas vou passar pra vocês depois no meu Instagram. A Vitale é aqui na Rua Platina, número mil. A clínica que é o nosso amigo Horce, é um dos sócios. Ah, esse Vitale é top. Depois aqui na frente eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona na print aqui. Mas é uma das melhores clínicas do Ototopé. Vem conhecer. Não é só fisioterapia, tem fisioterapia, medicina, nutrição. Tem estética, tem hematologia. E várias especialidades. É top. É top mesmo, galera. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Ou deixa eu ativar o sininho. Me segue, segue o Célion lá nas redes sociais. Vai acompanhando o meu trabalho junto com ele. Então, toda semana eu posto no Instagram que eu venho aqui na fisioterapia. Venho fazer liberações e tudo mais. Fazer todo o trabalho preventivo pra gente melhorar a performance no esporte. É isso, né, galera? Continuar esse trabalho. Venho mostrando pra vocês todos os cuidados que o atleta também tem que tomar. Não é só você treinar e cuidar da sua dieta. Você também tem que cuidar da sua saúde. Também tem que cuidar, na verdade, da sua ferramenta de trabalho. Porque daí, sem isso tudo, se tá com uma manutenção 100%, você não vai conseguir melhorar cada vez mais. É isso? Beleza? Vai, Célion, tamo junto.